Bom galera, tá aí, o som tá instalado, como eu prometi aqui ó, vou mostrar pra vocês o chicote, tá? Fala galera, beleza? Ainda não acabou os projetos do Honda Fit, apesar que ele já está com o Misael, mas chegou aqui agora uma multimídiazinha da Pioneer, e a gente vai fazer o processo de instalação dessa multimídia, tem algumas outras coisinhas, os upgrades que nós vamos fazer nesse Fit também, mas isso aí vai ficar pros próximos vídeos. Então vamos lá, hoje nós vamos instalar essa multimídia, né, aquela multimídia 2D, não é retrátil, no Honda Fit 2009. Beleza pessoal? E vamos fazer um passo a passo bacana pra vocês aí, vambora! Bom galera, tá aqui a multimídiazinha da Payone, né, certo? Ela tem Bluetooth, né, conecta no celular, atende ligação, passa áudio também, música, né, pendrive, né, saída RCA, esse aparelho, se não me engano, também tem saída de sub, tá, pra poder ligar sub separado, tem equalizador de banda, que isso aqui é muito legal, tá, isso faz tipo um papel de um crossover, tem como se ele regular a frequência, entendeu? Tem entrada pra controle de volante também, interface, por exemplo, carros que vem com interfaces originais, ele faz a conexão com essa interface, beleza pessoal? Então, uma multimídia muito bacana, e aí a gente vai vendo as funções ao longo da instalação aí, beleza? A gente tá com uma moldura aqui pessoal, mas eu acho que essa moldura aqui é da mais grossa, e eu não sei se ela vai encaixar aqui, vou ter que tirar aqui pra poder fazer o teste direitinho, tá? Mas o rapaz que me vendeu essa moldura aqui, ele tem a da mais fina, qualquer coisa a gente vai lá trocar, beleza? Então, vambora! Agora a gente vai tirar esse aparelho antigo aqui, que é o aparelhozinho original, certo? E vou mostrar pra vocês aí como é que a gente vai soltar essa moldura aí, pra gente poder encaixar o aparelho. Bom galera, aqui embaixo tem essa moldurazinha aqui, ó, que a gente tira, ela é encaixada, certo? Ela é encaixada em cima e presilha embaixo. E aqui dentro aqui pessoal, tem um parafuso que vai soltar esse acabamentozinho aqui, que a gente vai soltar por aqui, ele vai vir um aparelho inteiro, conduto de ar, pra gente poder mexer, beleza? Então nós vamos lá... Procurar aqui o parafuso, certo? Aqui ó, este parafuso, por isso que aqui ó, a gente tem que colocar, né? Ah, é aqui a entrada de ar pra circular só dentro e aqui pra entrar do lado de fora. Então quando a gente coloca aqui ó... Tá vendo? Então, o que acontece? Tem que tirar esse parafuso pessoal, que se não tirar... A moldura lá em cima ela é toda encaixada, então se não tirar aqui ela vai quebrar, certo? Então eu vou tentar filmar pra vocês aqui, a gente chegando até esse parafuso, beleza? Aí, encaixou. Então aí, vou fazer uma forcinha aqui, só um minuto... Bom galera, cortei foi meu dedo aqui ó... Porque aqui o encaixe ele é muito rente e ele tá escapando, eu tô com medo de espanar o parafuso pessoal. Esse parafuso não pode espanar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chavezinha alongada, certo? Com a catraquinha pra poder apoiar melhor e poder com a catraquinha mexer aqui, beleza? Vambora. Bom pessoal, tá aí a chavinha. Com a catraquinha aqui. Ainda vamos tentar encaixar aqui pra ver se vai dar bom. Beleza? Tá ruim de apoiar pessoal, eu vou... Eu tô sempre com a apoiar o celular aqui, mas vai dar certo, vamos lá. Bom galera, conseguimos tirar o parafuso ó... Quase espanou, mas ainda tá encaixando legal. Graças a catraquinha aqui que permitiu a gente ter uma posição melhor aqui ó... Certo? Então tá solta ali. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai soltar aqui na lateral aqui. Tudo isso aqui agora é preso com presilha, tá pessoal? Então vamos lá. Acho que tem um lugarzinho aqui ó... Que a gente encaixa aqui a chave. Então aqui já soltou. Certo? Vai puxando devagarzinho pra não quebrar nada. Aí... Prontinho pessoal. Soltamos aqui. A posição tá um pouco ruim aqui. A gente vai tirando devagarzinho aqui pra não... Não correr o risco de estragar nada. Beleza? Então vamos ver esse chicotezinho original aqui. Vamos ver se vai precisar fazer alguma adaptação aqui. E já volto com vocês. Bom pessoal, tá aí. Conseguimos tirar. Né? Soltamos aqui que eu acho que isso aqui é antena. E aí pro Pioneer Kit vai precisar provavelmente fazer uma adaptação, tá? Né? O chicote do som. Certo? E esse aqui é o chicotezinho aqui dos controles aqui do lado. Dos botões. Beleza pessoal? Então vamos soltar agora... Esse aparelho original aqui. Esses parafusos aqui do lado. São todos... Os Philips. Esse acabamento assim de baixo aqui. Pra gente poder encaixar o nosso Pioneer aqui. E ver se a moldura que nós trouxemos vai dar certo. Beleza? Então bora. Bom galera, tá aqui o aparelho. Ele encaixa certinho na parte interna. Porém essa moldura da parte externa aqui pessoal, a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação. Pra ela poder encaixar certinho. Pra ela poder encaixar certinho. Porque ela não tá entrando. Certo? Então vamos fazer esse trabalho. Vamos lixar aqui. Vamos fazer um pequeno corte aqui. Vamos reduzir o tamanho desse arco. Pra que ele entre certinho. Pra que ele entre certinho. E não fique nenhuma rebarba e outra. A gente não precisa... Não vai precisar cortar os acabamentos internos da moldura. Isso aqui é muito bom. Porque a maioria das vezes precisa cortar. A gente não vai precisar cortar esse acabamento aí. Beleza pessoal? Então vamos continuando aqui. Bom galera, estamos aqui de volta dentro do fit. Beleza? Então como a gente já tem que desmanchar o chicote aqui. Porque esse chicote não encaixa no adaptador do aparelho da Pyronik que nós colocamos aqui. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá cortando os fios aqui ó. E mapeando. Isso aqui são os alto-falantes da porta do motorista. Certo? E a gente já vai colocando o chicote aqui. Então a gente vai cortando. Vendo o que é cada coisa. Mais ou menos aquilo que a gente acha. Baseado nas coisas que a gente já tá acostumado. E já vai encaixando aqui pra poder não ficar naquela tentativa e erro. E também não precisar usar a chave de teste. E também é uma coisa que não vai demorar né. Vai ser rápido a gente fazer esse procedimento aqui. Beleza? Então a gente vai mapeando. Esses aqui já são das portas que a gente separou. Então a gente vai mapeando aqui. Quando a gente terminar tudo. Eu vou mostrar pra vocês o que é cada cor aqui. Beleza? Então bora. Bom galera. Tá aí. O som tá instalado. Como eu prometi aqui ó. Vou mostrar pra vocês o chicote tá. Eu ia mostrar lá colocando fita. Mas é complicado de gravar pessoal. Então tá aqui ó. Esse rosinha aqui é o positivo. O preto aqui é o negativo. Rosa meio vermelho. Sei lá. É... E o que que acontece? Esses aqui ó. Azul verde. É... Saídas dianteiras tá. Junto com essa... Junto com... Com esse marrom. Marrom e cinza. Certo? Dianteira e traseira do lado esquerdo. No motorista. Esse marrom com vermelho. E esse... Azul com laranja é... Dianteira e traseira da porta direita. Passageiro. Certo? Esses dois fios aqui pessoal. Eu não sei pra que que serve. Mas não é ligado nas caixinhas não. Tá? É... A não ser esse roxo aqui ó. Esse roxo aqui. Eu liguei o fio amarelo. Tá? O fio amarelo do chicote do Pioneer. Que é o que libera o sinal da chave aqui da ignição. Certo? E o vermelho eu ligo positivo que é o vermelho. Que é o rosa aqui e ligo no vermelho. Entendeu? E aí o som funciona perfeito ó. Então tá aqui ó. Eu desligo. Certo? Quando eu ligo ele tá meio cheio de dedo ali. Tá pessoal? Então ele guarda as configurações. Tá vendo? Ele não zera as configurações. Certo? Então a hora lá tá no mesmo lugar. Certo? Aí como ele tá no bluetooth. Mas se ele tiver por exemplo aqui no pendrive ó. Então eu vou botar aqui por causa do direito autoral. Certo? Então tá rolando a música. Certo? 6 segundos. 7.7. Desligo. Ligo. Então ele volta lá pra mesma pasta. Certo? Tá aqui ó. Mesma posição tá vendo? Então é isso aí ó. Então é isso aí galera. Som instalado com sucesso. Beleza? O originalzinho tá aqui. Certo? A moldurinha como eu expliquei pra vocês. A gente teve que cortar um pedacinho dela. Mas demos aqui um banhozinho de tinta. Ficou bem bonitinho. Certo? Cobriu aqui certinho aqui a lateral. E é isso aí pessoal. Então ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Ou até o próximo upgrade aqui do nosso rondinha. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Então tá com avisos. Ficou bem legal. Ficou bem legal. E aí